Muito bem pessoal, a partir de agora nós vamos trabalhar com a grande variedade de transtornos de humor que existem no nosso DSM-5. É verdade, como eu sempre falo, o DSM-5 apresentou uma simplificação muito grande em relação ao DSM-4. E a partir desse conceito, dessa ideia de simplificação, que nós vamos trabalhar em apenas uma aula, todo o espectro de transtornos aqui associados e apresentados. Maravilha? Abre o seu PDF, porque a partir de agora nós vamos versar sobre os transtornos de humor, transtorno bipolar e transtornos relacionados. Ah, professor, tem um transtorno bipolar de humor do tipo 1, do tipo 2, é verdade? E nós vamos diferenciar isso daqui a pouquinho, não sai daí. Olha só, o transtorno bipolar e transtornos relacionados são separados dos transtornos depressivos. Opa, isso aqui é informação concursável, significa dizer que nós temos diferenças, então, e colocadas entre os capítulos sobre os transtornos do espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos e transtornos depressivos em virtude do reconhecimento do seu lugar como uma ponte entre as duas classes diagnósticas em termos de sintomatologia histórico, perdão, história familiar e genética. Professor, o que isso significa, professor? Que o transtorno depressivo não é um tipo de transtorno bipolar. Obviamente, temos uma classificação dos transtornos do espectro da esquizofrenia, outra dos transtornos depressivos, outra dos transtornos bipolares e assim por diante. Um não está contido no outro, porém, eles possuem relação. Se liga aí. Os diagnósticos inclusos nesse capítulo são transtorno bipolar do tipo 1, nós temos que saber qual é a nuância que faz com que esse transtorno seja diagnosticado, transtorno bipolar do tipo 2, transtorno ciclotímico, transtorno bipolar e transtorno relacionado induzido por substância, bar medicamento, transtorno bipolar e transtorno relacionado devido a outra condição médica, esses dois aqui são bem tranquilos e bem dedutíveis, outro transtorno bipolar e transtorno relacionado especificado e transtorno bipolar, e outro transtorno relacionado não especificado. Nós vamos falar brevemente sobre isso. Então, se liga aí. Primeiro transtorno, transtorno bipolar do tipo 1, do tipo 1. Eu volto a dizer, eu sempre digo isso nas aulas, muito cuidado aqui. Olha só, nós estamos trabalhando, não é com uma ciência fechada, não é com uma ciência acabada. Daqui a pouco deve sair, daqui a uns 15 anos, o DSM-6. E essas classificações, elas não são perfeitas. Elas são construídas historicamente. Então, a partir de agora, eu quero que você abaixe o seu nível crítico e aceite. Aceite o DSM-5 como ele está escrito. Por quê? Porque você vai tentar pensar, vai deduzir e não vai dar certo. Vamos ver isso aplicado na diferenciação entre o transtorno bipolar do tipo 1 e o transtorno bipolar do tipo 2. Acompanhe aí, critérios diagnósticos. Para diagnosticar transtorno bipolar do tipo 1, é necessário o preenchimento dos critérios a seguir para um episódio maníaco. O episódio maníaco pode ter sido antecedido ou seguido por episódios hipomaníacos ou maníacos. Então, o sujeito teve um episódio maníaco, vários episódios maníacos. Ok, transtorno bipolar do tipo 1. Ah, professor, há nada. Não começa, não traz o seu cérebro para a aula, não traga o seu cérebro para a prova. Será uma coisa muito ruim. Bipolar, bi, 2. Mas não é bem assim que a coisa funciona. O que nós fazemos, então? Nós decoramos para a prova. Transtorno bipolar do tipo 1, episódio maníaco. Apresentou mania e tal, transtorno bipolar do tipo 1. Jóia? Olha aí. Episódio maníaco. Para classificar o episódio maníaco, temos o seguinte. Um período distinto de humor anormal e persistente, elevado, expansivo ou irritável. E aumento anormal e persistente da atividade dirigida a objetivos ou da energia. Com duração mínima de uma semana e presente na maior parte do dia, quase todos os dias. Ou qualquer duração, se a hospitalização se fizer necessária. Tempo mínimo, tempo mínimo, se liga aí. Duração mínima de uma semana. Com que frequência, com qual cadência isso aparece no sujeito, maior parte do dia. Não é aquele episódio maníaco de servidor público? Não sei se vocês já viram. Está lá o servidor público, quando está dando 5 da tarde, já está para a hora dele sair, já está agoniado e tal. Ele está com um episódio maníaco? Não, não. É um servidor público mal acostumado. Às vezes isso daí acontece, não é verdade? Mas a mania, ela vai durar uma semana ou mais, como nós estamos vendo. O tempo mínimo é de uma semana. E além disso, essas características aqui apresentadas, elas duram a maior parte do dia. Bem fácil, bem simples e bem tranquilo. Seguindo, durante o período de perturbação do humor e aumento da energia ou atividade, 3 ou mais dos seguintes sintomas, 4, se o humor é apenas irritável, estão presentes em grau significativo e representam uma mudança notável do comportamento habitual. Dá uma olhada. 3 ou 4 dos seguintes sintomas. Eles são, às vezes, pouco específicos. Se liga aí. Autoestima inflada ou grandiosidade. Aquele cara que tem um ego, enche muito o peito. Ou mulher, né? Às vezes nós encontramos isso aqui também no sexo feminino. Autoestima inflada ou grandiosidade. Redução da necessidade de sono, mas loquais que o habitual. Ou pressão para continuar falando. Loquais. Aqui tem a ver com a fala, com a verbo geração, a capacidade de se expressar. Fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados. Distratibilidade. Por exemplo, a atenção é desviada muito facilmente por estímulos externos, insignificantes ou irrelevantes, conforme relatado ou observado. Aumento da atividade dirigida a objetivos, seja socialmente no trabalho ou escola, seja sexualmente, ou agitação psicomotora. Por exemplo, atividade sem propósito, não dirigida a objetivos. Envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências dolorosas. Por exemplo, envolvimento em surtos desenfreados de compras, indiscrições sexuais ou em investimentos financeiros insensatos. Vocês estão vendo que no episódio de mania, o sujeito é muito tudo. Muito tudo. Item C. A perturbação do humor é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional, ou para necessitar de hospitalização, a fim de prevenir dano a si mesmo ou outras pessoas, ou existem características psicóticas. Meu Deus do céu. Ou existem características psicóticas. Episódio de mania, então, com características psicóticas. É possível, não é obrigatório, mas é possível, porque tem um ou aqui. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Entender? O episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância. Por exemplo, droga de abuso, medicamento, outro tratamento, cafeína ou outra condição médica. Episódio hipomania. Lembrou, tem mania ou hipomania? Só isso, ok? Tendo tido antes episódios de mania ou hipomania também, transtorno bipolar tipo 1. Estamos especificando aqui o que é mania e o que é hipomania. O que é um episódio hipomaníaco? É a mania fraca, não é verdade? Dá uma olhada aí. Um período distinto de humor anormal e persistente, elevado, expansivo ou irritável, e aumento anormal e persistente da atividade de energia com duração mínima de 4 dias. Opa! Mania, uma semana. Duração mínima da hipomania, 4 dias consecutivos e presente em maior parte do dia, quase todos os dias. Caramba, professor! Então, aqui não tem tanto a ver com o grau? Não tem tanto a ver com a força desses sintomas? Tem mais a ver com o tempo? Pois é, fica mais claro separando pelo tempo. 4 dias consecutivos. Item B. Durante o período de perturbação do humor e aumento da energia e atividade, 3 ou mais seguintes sintomas. 4, se o humor é apenas irritável, persistem, representam uma mudança notável em relação ao comportamento habitual e estão presentes em grau significativo. Muito parecido com o que nós vimos até agora sobre a mania, exceto pelo prazo. 4 dias consecutivos. Quais são os itens que ele pode ter, 3 ou 4? Alto estima inflado ou grandiosidade. Redução da necessidade de sono, mais locais que o habitual ou pressão para continuar falando. Fuga de ideias ou experiências subjetivas de que os pensamentos estão acelerados, de que os pensamentos estão acelerados, melhor falando. Distratibilidade, aumento da atividade dirigida a objetivos, envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências dolorosas. Opa! Vale a pena nós voltarmos um pouco. Se liga aí, episódio hipomaníaco. 4 dias consecutivos. Episódio maníaco. Duração mínima de uma semana. Tecnicamente, muita coisa parecida. Não é verdade? Essa tabelinha daqui está praticamente repetida lá também. Ok? Então, como que eu diferencio o professor na prática? Bom, esquece a prática, volta para a vida fantasiosa dos concursos. Você vai diferenciar pelo tempo. Você vai diferenciar pelo tempo. Até isso aqui é igual. Humor anormal. Vou grifar para vocês perceberem o quanto que é semelhante. Humor anormal e persistente. Elevado, expansivo ou irritável. Humor anormal e persistente. Elevado, expansivo ou irritável. Humor anormal e persistente. Elevado, expansivo ou irritável. Tudo parece. Tudo parece, né? O item A e o item B estão bem parecidos, exceto a questão do tempo. Tranquilo? O episódio está associado a uma mudança clara no funcionamento, que não é característico do indivíduo quando assintomático. A perturbação do humor e a mudança no funcionamento são observáveis por outras pessoas. Item E. O episódio não é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional ou para necessitar de hospitalização. Existindo características psicóticas, por definição, o episódio é maníaco. Esse item E, além do prazo, é o item que faz essa diferenciação. É o item que faz a diferenciação. Vamos lá. Item F. Daqui a pouco eu volto na letra E aqui. O episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância, etc. Ok. Vamos ver se terminou. Terminou. Beleza. Beleza. O episódio não é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional ou para necessitar de hospitalização. Maravilha. Olha só. Nós temos duas grandes diferenças. Então, o prazo. Beleza. Então, quatro dias. Passou de quatro dias e tal, já podemos classificar o episódio de hipomaníaco. Aí, na cabeça do concurseiro está assim. Pô, passou de quatro dias e hipomaníaco. Quinto dia, hipomania. Sexto dia, hipomania. Sétimo dia, hipomania. Oitavo dia, já é mania, professor. Não, peraí. Cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Tem características psicóticas? Eu não vou dizer que é hipomania. Jamais. Está com seis dias. Eu não vou dizer que é nada, porque ainda não completou o sétimo dia à risca, na verdade. Outro ponto importante. Na mania, nós temos um comprometimento funcional acentuado, grave. O sujeito não consegue mais interagir adequadamente. Na hipomania, não. Ele ainda mantém, é verdade, que ainda com algum prejuízo, o contato social. Combinado? Então, o que diferencia a mania da hipomania? Presta muita atenção. O prazo, a partir de uma semana, mania. A partir de quatro dias. Hipomania. A gravidade. Na mania, o sujeito já está bem quebrado. Já não consegue mais interagir com a qualidade que interagia anteriormente. Na hipomania, ele ainda consegue. Há um prejuízo, mas isso não é tão forte ainda, ponte de necessidade de internação. E o terceiro ponto que diferencia. Guarda só esses pontos que já estou feliz por você. Terceiro ponto que diferencia. Características psicóticas. Eu posso ter a mania com características psicóticas ou não. Mas jamais, jamais, eu tenho a hipomania com características psicóticas. Maravilha. Espero que tenha ficado claro. Vamos seguindo aqui com a nossa apresentação. Episódio depressivo maior. Lembrando que foi colocado aqui apenas para diferenciar. Episódio depressivo maior. Cinco ou mais dos seguintes sintomas estiveram presentes durante o mesmo período de duas semanas. E representa uma mudança em relação ao funcionamento anterior. Pelo menos, opa, duas semanas. Duas semanas. Mania. Mínimo de uma semana. Hipomania. Mínimo de quatro dias. Episódio depressivo maior. Mínimo de duas semanas. E representa uma relação ao funcionamento anterior. Pelo menos, um dos sintomas é humor deprimido. Ou, pode ser e, tá certo? Perda de interesse ou prazer. Nota, não incluir sintomas que sejam claramente atribuíveis a outra condição médica. Humor deprimido, na maior parte do dia, quase todos os dias. Conforme indicado por relatos subjetivos. Por exemplo, sente-se triste, vazio, sem esperança. Ou por observação feita por outra pessoa. Esposa, marido, filhos, pais. Em crianças e adolescentes, pode ser humor irritável. Ok? Em crianças ou adolescentes, ao invés de eu realizar esse diagnóstico aqui de humor deprimido, eu digo que a criança está com humor irritável. Eu vou associar uma coisa com a outra. Acentuar diminuição de interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia. Quase todos os dias. Lembrando, mínimo de quanto tempo, minha gente? Anota aí. Duas semanas. Nós vimos. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta. Insônia ou hipersonia quase diária. Ah, o deprimido só tem hipersonia, só dorme demais. Não, tem paciente deprimido. Eu lembro muito da minha época na área clínica. Tem paciente que acaba não dormindo o mínimo necessário. Agitação, retardo, psicomotor. Quase todos os dias. Fadiga ou perda de energia. Quase todos os dias. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada. Quase todos os dias. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar ou indecisão quase todos os dias. Pensamentos recorrentes de morte. Não somente medo de morrer. Cuidado aí. Ideação suicida recorrente, sem um plano específico. Tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio. Item B. Aqui, sai um pouquinho da formatação, mas não tem problema não. Os sintomas de causa do sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Como vocês podem perceber, quase sempre, é importante fazer essa distinção, quase sempre no DSM-5, o item B vai tratar desse prejuízo social, desse prejuízo funcional. Não é à toa, não. Há uma padronização aqui muito forte em relação ao anterior. Não está perfeito, mas está bem melhor. Ok? O episódio não é atribuível a efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica clínica. Os critérios A e C, A até C, apresentam um episódio depressivo maior. Representa, perdão, um episódio depressivo maior. Esse tipo de episódio é comum. O transtorno bipolar do tipo 1, embora não seja necessário para um diagnóstico desse transtorno, resposta a uma perda significativa, etc, etc, etc. Ok? Vamos seguindo aqui. Fizemos, então, a definição. Como vocês perceberam, apesar de alguns erros aqui na nossa apresentação, ok? Nós fizemos a definição de episódio hipomaníaco, episódio maníaco e episódio depressivo maior. Para o transtorno bipolar do tipo 1, o que nós temos que ter? Nós vamos ver isso agora, agora mesmo. Para o transtorno bipolar do tipo 1, foram atendidos os critérios para pelo menos um episódio maníaco. Ok. Um episódio maníaco, transtorno bipolar do tipo 1. Um episódio maníaco. Os critérios A e D, A até D, em episódios maníacos descritos anteriormente. A ocorrência dos episódios maníacos e depressivos maiores não é mais bem explicada por transtorno esquizoafetivo, esquizofrenia, transtorno esquizofreniforme, transtorno delirante ou transtorno do espectro da esquizofrenia e outro transtorno psicótico com outras especificações ou não especificada. Vamos lá, vamos fazer uma definição. Eu falei para vocês o seguinte. Olha, não sei se vocês ainda lembram disso. Ah, tendo apenas um episódio maníaco, transtorno bipolar do tipo 1. Ok? É possível ter também um episódio. É necessário ter esse episódio maníaco, tá? Mas é necessário, é possível também termos um outro tipo de transtorno bipolar do tipo 1 que apresente episódio depressivo maior. Diagnóstico diferencial, transtorno depressivo maior, transtorno depressivo maior também pode vir acompanhado de sintomas hipomaníacos ou maníacos. E aqui quebra tudo que nós aprendemos até então. Se eu estou falando para vocês o seguinte, olha, eu tenho aquele transtorno depressivo que vai ter características maníacas ou hipomaníacas, por que eu classifico como transtorno depressivo e não como transtorno bipolar do tipo 1? É o que nós vamos ver ou tentar explicar aqui pela lógica do DSM-5 a partir de agora. Quando o indivíduo se apresenta em um episódio de depressão maior, deve-se atentar para episódios anteriores de mania ou hipomania. Porque sintomas de irritabilidade podem estar associados a transtorno depressivo maior ou a transtorno bipolar, aumentando a complexidade diagnóstica. É verdade. Professor, e para a prova, dificilmente eles vão fazer isso de forma comparativa. Se você já tem uma certa experiência na área dos concursos de psicologia, você deve ter notado isso. Dificilmente fazem um diagnóstico diferencial. Eles pedem apenas para diferencial, não é isso, não é aquilo. Mas para você pegar as características e realizar esse diagnóstico, será que é transtorno bipolar do tipo 1? Será que é transtorno depressivo maior com características hipomaníacas? Não vai rolar não, viu? Para a sua felicidade, para a sua alegria. Então, diagnóstico diferencial. Nós vimos outros transtornos bipolares, nós temos que também diferenciar. O diagnóstico de transtorno bipolar do tipo 1 diferencia-se do tipo 2 pela presença de algum episódio anterior de mania. Ou transtorno bipolar, etc, etc. Isso aqui está na tela de vocês, eu quero ir para o mais importante. Transtorno bipolar do tipo 2, temos que diferenciar. Não se preocupe, pô Alisson, não entendi transtorno bipolar do tipo 1. Não se preocupe, eu vou voltar daqui a pouquinho, porque isso tem que ser feito de forma comparada. Transtorno bipolar do tipo 2, para diagnosticar, transtorno bipolar do tipo 2 é necessário preenchimento de critérios a seguir para um episódio hipomaníaco atual ou anterior e os critérios a seguir para um episódio depressivo maior atual ou anterior. Beleza? Transtorno bipolar do tipo 2 foram atendidos os critérios para, pelo menos, um episódio hipomaníaco. Em episódio hipomaníaco, descrito anteriormente, jamais houve episódio maníaco. A ocorrência do episódio hipomaníaco e depressivo maior não é mais bem explicada por transtorno esquizofetivo, esquizofrenia, transtorno esquizofreniforme, etc, etc. Os sintomas da depressão ou a imprevisibilidade causada por alternância frequente entre períodos de depressão e hipomania causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outra área importante da vida do indivíduo. Diagnóstico diferencial, transtorno depressivo maior. Talvez o diagnóstico diferencial mais desafiador a ser considerado é de transtorno depressivo maior que pode estar acompanhado de sintomas hipomaníacos ou maníacos que não satisfazem a totalidade dos critérios. Mesma coisa lá no transtorno bipolar do tipo 1. Maravilha? Beleza. Como que eu vou explicar isso antes de nós entrarmos no transtorno psicotímico? Muito simples e bem fácil e vocês vão acompanhar comigo a partir de agora. Se liga aí. Transtorno bipolar do tipo 1. Eu tenho mania, episódios anteriores ou não, episódios anteriores ou não, de hipomania ou episódio depressivo maior. Se eu tiver só episódio depressivo maior, não é bipolar. Não é bipolar. Se eu tiver tido só episódios maníacos, é bipolar do tipo 1. Por quê? Porque é o que está escrito. É isso que eu digo. Tem uma falha aqui, muito grande. Se eu tenho apenas episódios maníacos, eu vou traduzir isso no transtorno bipolar do tipo 1. Episódios maníacos. Agora, se eu tiver só hipomania e episódios anteriores de hipomania ou episódio depressivo maior, transtorno bipolar do tipo 2. Vocês se ligaram aqui? Transtorno bipolar do tipo 1, mania ou mania com episódios anteriores de hipomania ou, terceira possibilidade, mania com episódios anteriores depressivos maiores. Ou só mania, ou mania com episódios anteriores hipomaníacos ou mania com episódios anteriores depressivos maiores. Acho que está correto o português. Transtorno bipolar do tipo 1, transtorno bipolar do tipo 2. A hipomania, digamos assim, com episódios anteriores do episódio depressivo maior. Com situações anteriores do episódio depressivo maior. Falou hipomania, falou só hipomania, não falou mania, rebola lá para o episódio depressivo, perdão, rebola lá para o transtorno bipolar do tipo 2. Vocês estão vendo que a diferença é bastante sutil, mas isso mata o candidato na hora da prova. Eu não quero que você erre isso, jamais. Transtorno ciclotímico. Dá uma olhada aí. Ciclotimia, ciclotimia. Por pelo menos 2 anos. Pô, professor, então o tempo danado, né? É, o tempo danado. Um ano em crianças e adolescentes, presença de vários períodos com sintomas hipomaníacos, que não satisfazem os critérios para episódio hipomaníaco. Tem sintoma hipomaníaco, mas não é o episódio hipomaníaco. Como que nós diferenciamos isso? Tem sintoma hipomaníaco, mas não é o episódio hipomaníaco. Como que nós diferenciamos? Fácil e simples. Seguinte, o sujeito está lá e não preenche todos os episódios, todos os critérios, perdão. O sujeito está lá e não preenche todos os critérios do episódio hipomaníaco. Então, são só sintomas hipomaníacos? Why? É assim que a gente diferencia. Não preencheu tudo, mas está quase preenchendo? São sintomas. Combinado? Então, muito cuidado aqui. Não tenta procurar cabelo em ovo. Nada de reinventar a roda. Não preencheu todos os critérios de diagnóstico. Vamos falar que são só sintomas. Preencheu? Opa, já é um episódio. Já é um episódio. No transtorno ciclotímico, o sujeito tem episódio hipomaníaco ou sintomas hipomaníacos? Uai, professor. O senhor acabou de falar. Tem só sintomas hipomaníacos. Então, você vai anotar aí. Tem apenas sintomas hipomaníacos. E vários períodos com sintomas depressivos que não satisfazem os critérios para episódio depressivo maior. Mesma coisa. Mesma coisa. Olha como ficou mais fácil agora. Não sei se você percebeu. Na ciclotimia, eu tenho uma espécie de transtorno bipolar de humor, só que sem episódios. Olha que bonitinho ficou. Eu tenho só sintomas. Sintomas do episódio, no caso aqui, hipomaníaco. Não é nem maníaco. É hipomaníaco. E sintomas de um episódio depressivo maior. Aliás, sintomas... É, sintomas depressivos. Ao invés de chamar de episódio depressivo maior, vou trabalhar só com sintomas depressivos. Sintomas hipomaníacos e sintomas depressivos. Oscilando ao longo desse prazo aqui, trabalhado. Ok? Vamos lá. Então, ficou clara essa distinção? Qual que é o prazo? Dois anos. Dois anos. É maníaco ou hipomaníaco? É hipomaníaco. São sintomas ou episódios? São sintomas? Nunca mais você esquece. Se liga aí. Durante o período, antes de citar de dois anos, um ano em crianças e adolescentes. Então, anota isso para crianças e adolescentes. Eu vou fazer esse diagnóstico com menos tempo. Na metade do tempo. Em um ano. Os períodos hipomaníaco e depressivos estiveram presentes por pelo menos metade do tempo. E o indivíduo não permaneceu sem os sintomas por mais de dois meses consecutivos. Presta muita atenção nisso que eu vou falar para vocês agora. O sujeito sai de um quadro com sintomas hipomaníacos e não necessariamente entra em um quadro de sintomas depressivos. Ele pode passar um tempo aí, digamos, de férias, tranquilo, tendo uma vida normal. Daqui a pouco cai em um outro quadro de sintomas hipomaníacos ou um outro quadro de sintomas depressivos. Tranquilo? Que fique bem claro aqui. Mas, esse espaço, esse intervalo entre essa sintomatologia, entre esses quadros, não pode ser maior do que dois meses consecutivos. Perfeito? Os critérios para um episódio depressivo maior, maníaco ou hipomaníaco, nunca foram satisfeitos. Os sintomas do critério A não são mais bem explicados por transtorno esquizoafetivo, etc, etc. Aqui o diagnóstico diferencial. Vamos pular. Os sintomas não são atribuídos aos efeitos fisiológicos de uma substância. Os sintomas causam sofrimento ou prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Pergunta de concurso. Prazo mínimo, dois anos. Criança e adolescente, um ano. Tem sintoma ou tem episódio? Tem sintomas maníacos? Não, hipomaníacos. Então, muita calma. Hipomaníacos e sintomas depressivos. Perfeito? Tem que ter os dois ao mesmo tempo? Olha só o que está escrito aqui. Critério A. Por pelo menos dois anos, um ano em crianças e adolescentes, presença de vários períodos com sintomas hipomaníacos que não satisfazem os critérios para o episódio hipomaníaco e, e, então tem que ter os dois, e, até porque se não tiver os dois não está ciclando, na verdade, e vários períodos com sintomas depressivos, beleza? Sintoma, sintoma, sintoma hipomaníaco, sintoma depressivo. Ou transtorno bipolar, ou transtorno bipolar e transtorno relacionado especificado. Aqui a gente começa a entrar na parte especial das coisas, tipo, não conseguiu classificar, rebola pra cá. Essa categoria aplica-se a apresentações em que os sintomas característicos de um transtorno bipolar e transtorno relacionado que causa um sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional e outras áreas importantes da vida do indivíduo predominam, mas, mas, não satisfazem todos os critérios para qualquer transtorno na classe diagnóstica de transtorno bipolar, ou transtornos relacionados. Ok? Aqui nós temos ou transtorno bipolar e transtorno relacionado especificado. Eu vou colocar aqui. A categoria ou transtorno bipolar e transtorno relacionado especificado é usada em situações em que o clínico opta por comunicar a razão específica pela qual a apresentação não satisfaz os critérios para qualquer transtorno bipolar e transtorno relacionado específico, isso é, feito por meio do registro de outro transtorno bipolar e transtorno relacionado especificado, seguido pela razão específica, por exemplo, psicotimia de curta duração. Em outras palavras, sendo bem honesto com vocês aqui, há uma certa licença poética. Então, está lá o psiquiatra fazendo, por exemplo, esse diagnóstico e aí ele vai dizer, olha, é o transtorno bipolar e transtorno relacionado especificado e tal, mas com essas características aqui. Eu chamo de XYZ. Ele dá uma certa liberdade para a pessoa que está realizando o diagnóstico. Perfeito? Episódios maníacos de curta duração e tal podem entrar aqui dois a três dias e episódios depressivos maiores, etc, etc. Isso aqui tem na postula de vocês, eu vou passar adiante. O que vocês têm que saber é que para receber esse diagnóstico de outro transtorno bipolar e transtorno relacionado especificado, nós não preenchemos os que falamos até então. Então, eu vou fazer essas definições aqui, essas características. Vou dizer, tem episódio hipomaníaco com sintomas insuficientes e episódios depressivos maiores, mesmo esquema. Episódio hipomaníaco sem episódio depressivo maior anterior, mesmo esquema. Vocês estão vendo que são variações. Não tem nada de novo. Acredito que em uma leitura muito fácil, muito simples, vocês consigam dar conta disso. Temos a ciclotimia de curta duração. Nós estudamos que a ciclotimia tinha que ter, no mínimo, dois anos. Mas é possível pensar na ciclotimia de curta duração. Menos de 24 meses em adultos, é verdade? Episódios múltiplos com sintomas hipomaníacos que não satisfazem os critérios para o episódio hipomaníaco. Mesma coisa. E episódios múltiplos de sintomas depressivos que não satisfazem os critérios para o episódio depressivo maior, que persistam por um período de menos de 24 meses, menos de 12 meses em crianças e adolescentes. E em indivíduos cuja apresentação nunca satisfeita todos os critérios para o episódio depressivo maior, maníaco ou hipomaníaco. E que não atendem os critérios para nenhum transtorno psicótico. No curso do transtorno, os sintomas hipomaníacos ou depressivos estão presentes na maioria dos dias. A pessoa não ficou sem sintomas por mais de dois meses. Por mais de dois meses consecutivos. E os sintomas caem em sofrimento ou prejuízo clinicamente significativo. Professor, qual que é a diferença em relação à ciclotimia? Nada. Apenas o prazo. Apenas o prazo. Ah, mas o quadro depressivo dura menos. Não é o que está escrito aqui. Ah, mas o quadro com sintomas hipomaníacos também dura menos. Não é o que está escrito aqui. Lembrando, sintomas hipomaníacos e sintomas depressivos. Eu não estou falando que são sintomas mais atenuados em relação ao quadro tradicional da ciclotimia. O que eu estou dizendo é que menos de 24 meses, eu chamo de ciclotimia de curta duração. Mais de 24 meses é a ciclotimia clara. Ok? Transtornos depressivos. Bom, os transtornos depressivos incluem transtorno disruptivo da desregulação do humor. Opa! O transtorno disruptivo da desregulação do humor, o transtorno depressivo maior incluindo episódio depressivo maior, tal. Transtorno depressivo persistente, etc, etc, etc. Isso aqui eu vou trabalhar com vocês na próxima aula, no próximo encontro. Vamos entrar nos transtornos depressivos. Tem muita coisa para a gente estudar ainda, tá certo? Como prometi, essa aula agora só transtorno bipolar de humor. Terminamos com a ciclotimia. Tranquilo? Está favorável? É isso aí, galera. Um grande abraço para vocês. Em caso de dúvida, não esqueça de mandar a questão de vocês para o professor. Ele pode demorar alguns dias, talvez uma ou duas semanas, mas ele responde, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até as próximas aulas. Tchau, tchau.